Irmãzinha? Oi? Eu tô muito triste, desde que nossos pais foram mortos, nós estamos sozinhos e não conseguimos ninguém pra nos adotar. Temos que cuidar um do outro. É a vida. É, não tem o que fazer. Vamos! Vamos nessa direção aqui, porque nós precisamos encontrar comida e água o quanto antes. Choveu um pouco, então alguns lagos devem ter enchido e dá pra gente beber água. Eu não consigo beber essa água aqui, tá muito suja. Eu também não consigo. É, mas não tá parecendo que por aqui vai ter água. Nem comida. Vou parar um pouco ali à frente e vou farejar pra ver se eu consigo encontrar. Deixa eu ver. É, depois de toda essa chuva ainda, vai ficar mais difícil ainda de farejar. Nem água eu tô encontrando, irmã. Se a gente tiver muita sorte, pode ser que a gente consiga encontrar alguma pousinha. Eu não tô conseguindo farejar nada. Então, não tem nada por aqui. Vamos continuar andando. E torcer pra que a gente encontre alguma criatura pra gente caçar, porque minha fome já tô... Eu tô com muita fome já. Vamos lá. E nós não somos como as outras criaturas que temos pai e mãe pra caçar pra gente. Não é? É. Essa daí é tudo certo. Calma aí que eu cansei um pouco e tenho que parar um pouco pra descansar. Eu corri muito. Tá, vamos parar aqui debaixo da árvore e descansar um pouquinho. Aqui, irmã. Eu falei. Eu tinha conseguido farejar, mano. Eita. Tem água. Uhul. Aproveita aí. Bebe bastante água, irmãzinha. Aproveita. Deixa eu ver se eu já posso crescer. Não, não posso crescer ainda não, mano. Já posso crescer. Ah, moleque. Cresci, irmãzinha. Se liga. Que agora é nós mesmo que vamos cuidar um do outro e eu que te adotei agora. Tu não vai crescer também, não é, irmãzinha? Não vai crescer, não? Você tá muito engraçadinho, hein? Ah, não vai crescer, não? Eu pensei que você ia crescer também, irmãzinha. Opa, opa. Tem alguma criatura ali, ó. Eu cresci. Só você não tá vendo. É, só você não tá vendo? Tá bom, então. Opa, deixa eu ver o que é aquilo ali. Eu preciso caçar alguma coisa. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tem dois. Tem dois. Não se não apressa. Corre, 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 corre. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ah, porque eu não tô conseguindo, não. Cuidado, corre, corre. Eu tô morrendo, eu não tô conseguindo correr. Corre, porque eu tento segurar eles. Corre. Vai logo. Eu não tô conseguindo, eu tô recebendo testemunha. Segura, vê, segura, vê. Irmãzinha. Não. Eles mataram a minha irmã. Não, não acredito. Preciso fugir daqui. Irmã. Eles mataram ela. Corre. Eu preciso... Leopatos são muito poderosos. Eu não vou conseguir fugir deles. Eu não vou conseguir. A minha única alternativa é entrar na savana. É entrar na savana, mano. Ai, meu Deus do céu. Não, velho. Perdi meu pai, perdi minha mãe. E agora perdi minha irmãzinha, mano. Não, minha estamina tá perto de acabar. Ah, não. Eu preciso me esconder logo no meio do mato. Vai, 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 mano. Preciso correr o máximo. Se esconder. Abaixa, abaixa, abaixa. Deita, eu preciso deitar. Isso, isso. Ficar escondido aqui. Mano, eu não acredito que eles... Eles mataram a minha irmã, cara. Eu não acredito. Eu não tenho mais ninguém. Eu não acredito. Eu não acredito. Agora... Agora eu estou só. Se eu estivesse na minha fase adulta, eu teria conseguido salvá-la. Por pouco que eu não morri. Eles devem estar me procurando, com certeza. Eles só não quiseram se afastar muito do lago. Eu não acredito. Eu perdi minha... Minha irmã? Peraí, ela apareceu... O nome dela apareceu. Ela está viva? Nossa, eu não acredito. Eu acho que ela conseguiu... Se fingir de morta. E aí, eles pararam de atacá-la. Foi isso. Irmãzinha, venha. Não, não posso nem gritar. Olha que vacilo que eu dei. Eu gritei, mano. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Eu sei que ela vai vir atrás de mim, mas eu preciso ir naquela direção. Se eu voltar lá, os leopardos vão acabar me matando de qualquer jeito. Ai, meu Deus. Eu estou em estado crítico. Ela vai me encontrar. Ela consegue ver meu nome. Ela vai me encontrar. Deixa eu ver aqui. Eu preciso ir nessa direção aqui. Para lá, eu não posso ir, porque senão o leopardo vai me matar. Peraí. Mas, e se eu for para cá e não encontrar nada para comer também? Hum, eu estou vendo que isso vai acabar. Eu vou ter que voltar e tentar roubar um pouco de cacaça do leopardo. É a única coisa que eu posso fazer. Eu não vou conseguir chegar tão longe e com fome. Não vou tentar farejar. Eles me bateram tanto que até para farejar está difícil. Ó. Eu só consigo farejar a água aqui. Minha irmã está vindo dessa direção. Eu vou tentar me aproximar sem que eles me vejam, mano. Porque se eles me veem agora, um apenas, apenas um ataque, mais um mesmo, já era para mim. É fatality. Eu não vou conseguir. Pô. Aqui eu consigo beber água. Eles não estão aqui. Isso. Vou beber desse lado aqui, escondido. Eu acho que minha irmã deve estar escondida do outro lado. Se eu beber água, só beber água não vai passar minha fome. Eu vou pôr dentro da água para eles não me verem e não me perceberem que eu estou aqui, mano. Eu estou com muito medo. Mas um pouquinho, um alarme falso é que aquele leopardo me come. Não, espera aí. Esse negócio de me come não dá certo não. Está errado isso aí. Eles me atacam. Não, ataca também não. Eles me... Eles me devoram. É melhor. Rapaz, ele ainda ficou mal. Ó. Eu vou tentar me aproximar aqui para encontrar com a minha irmã. Mano, os leopardos deixaram a carcaça aqui, ó. E aí, ó. A carcaça da minha irmã não está aqui. Então, realmente, ela não... Ela não morreu, mano. Ela deve... Ela está por aqui. Vai, eu vou aproveitar para encher a barriga aqui. E vou atrás dela para a gente poder ir embora daqui. Porque aí, depois que eu encher a barriga, eu posso ir. Irmãzinha. Você está por aí? Socorro. Irmãzinha. Ela está aqui perto. Irmão, você consegue andar? Não, estou muito cansada. Já tem que andar muito. Irmãzinha, precisa sair daqui o quanto antes. Você precisa se alimentar. Vem aqui. Coma. Se você comer um pouco, a gente consegue ir embora daqui para bem longe. Os leopardos já devem estar voltando. Me encontra aqui, rápido. Por favor. Eu não estou conseguindo andar. Tá bom. Espera aí. Ah, essa daqui você se fingiu de morta, foi? Foi. Estou muito cansada. Tentei correr deles ali. Entendi. Venha, venha comigo. Vamos, levante-se. Vou te ajudar. Vai. Um, dois, três e levanta. Vai. Vai. Isso. Consegui. Boa. Estou pronto. Você está pronta? É só beber um pouco de água e nós vamos. Pronto. Vai. Pode beber. Vem, mano. Vem para cá, para cá, para cá. Por cá. Corre, corre, corre. Não para, não. Só corre. Vamos, vamos, vamos. É o leopardo que chegou. Só que ele não viu a gente. Ele não viu a gente, eu acho. Vamos, vou direto aqui. Vai direto. Nem olha para trás. E eu acho que eles estão vindo, mano. Será? Eu acho. Eu não vou tentar olhar para a pessoa mais atrás. Nem olha, nem olha. Só corre, só corre. Vem, 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 vem. Vamos curtir. Não, meu irmãozinho caiu. Não acredito que isso aconteceu. Nossa, ele morreu. Irmãozinho, por favor, acorda. Ah, não. Só tem um jeito de viver ele. É se vocês de casa deixarem o like e comentarem. E comentarem, viva leão. Então, por favor, me ajude a salvar meu irmãozinho, por favor. E esse vídeo continua. E aí E aí E aí E aí E aí